Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! fleet drop son des nervi men es e son e son A CIDADE NO BRASIL Mas eu vim pra eu pudesse, nunca mais eu iria trabalhar Se eu vim pra eu pudesse, nunca mais eu iria trabalhar Eu me faço ver já, eu não quero de homem Tudo é bom trabalho, melhor eu posso morrer Mas tudo ali, eu não tenho nada Tudo lá na cama, tudo é namorada Se eu vim pra eu pudesse, nunca mais eu iria trabalhar Se eu vim pra eu pudesse, nunca mais eu iria trabalhar Sem pudesse Sem pudesse, nunca mais eu iria trabalhar Eu me faço ver já, eu não tenho nada Eu me faço ver já, eu não tenho nada Eu me faço ver já, eu não tenho nada Se eu vim pra eu pudesse, nunca mais eu iria trabalhar Eu me faço ver já, eu não tenho nada Eu me faço ver já, eu não tenho nada A CIDADE NO BRASIL